Um dia vou contar-te a minha história Um dia vou escrevê-la para te dar Um dia não sei quando, mas prometo Serás o primeiro a quem você quer dar Lá fora tem o mundo à minha espera Agora tenho asas, vou voar Eu sei que tem espera, desespera Mas não tenho coragem para se contar És meu herói, sonho contigo Quero esquecer-te, mas não consigo És meu herói, minha paixão Por isso me prendeste o coração És meu herói, sonho contigo Quero esquecer-te, mas não consigo És meu herói, minha paixão Por isso me prendeste o coração Eu vou contar-te o coração Que hoje sinto Um dia vou parar para te falar Um dia vais saber que eu não minto Um dia desse ano que irá chegar Lá fora tem o coração Lá fora tem o mundo à minha espera Quero esquecer-te, mas não consigo Mas não consigo És meu herói, sonho contigo Quero esquecer-te, mas não consigo Quero esquecer-te, mas não consigo És meu herói, minha paixão És meu herói, sonho contigo Quero esquecer-te, mas não consigo És meu herói, minha paixão Por isso me prendeste o coração